Olá queridos filhos e filhas, sinais do sagrado, que bom que você está aí e vamos hoje começar a novena dos arcanjos, lembremos Miguel, Gabriel, Rafael, Arcanjo, Miguel, Deus liberta, Arcanjo, Rafael, Deus cura, Arcanjo, Gabriel, Deus fala, vamos rezar exatamente isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, ó Deus, dispensador de tanto bem, de tanta graça que nos rodeais de carinho e proteção, repita comigo, Deus, que nos rodeais de carinho e proteção nos destes, Nossa Senhora, hoje, quarta-feira, mas agistes em nós e no mundo através dos teus arcanjos e nós te louvamos, Senhor por São Miguel, Gabriel, Rafael, obrigado, Senhor, porque sois um Deus que nos rodeias com carinho e proteção, amém fica com essa frase, ela é emblemática, porque Deus faz tudo isso, porque tem carinho, amor e proteção hoje é o dia do boletim online e hoje você vai receber, tem tanta coisa hoje, meu filho, tanta coisa, como não bom, um pouquinho de Nossa Senhora das Dores, você vai receber um pouquinho sobre o Dia Internacional da Prevenção da Camada da Camada da Camada da Camada da Camada da Camada de Osônio e, detalhe, claro, quem sou eu para esgotar o assunto, você sabia que o Santo Padre, o Papa, fez uma encíclica, deixa eu achar aqui na minha, aqui, Laudate si, laudato si, louvado seja, por que que eu estou dizendo isso? Essa é uma encíclica que o Papa surpreendeu a todos, a todos, falando sobre a ecologia, mas não do jeito que a gente pensa, a ecologia, cuidar da flor, também, mas isso é um desdobramento, é um olhar para o planeta como nossa casa, então, inclusive, ó, tá aqui, nos meus livros eu escrevo, meu nome particular, às vezes eu digo, se eu estiver com você, devolvo, sabia disso? Porque é um jeito de ter controle, bom, mas, além de Nossa Senhora das Dores, eu quero mandar para o seu e-mail, um pouco, alguns pensamentos sobre essa encíclica, e claro, não, hoje não, Miguel Arcanjo não, deixa mais para frente, como você faz? Você vai no site, do lado das fotos, quero, receber o boletim online, ter imenso prazer de mandar, e se você já recebe, termine o seu cadastro, que agora tem mais uns dados, filhos queridos, que nós estamos no mês de setembro, você sabe, mês da Bíblia, mês da palavra do Senhor, e nesta quarta-feira, eu quero lembrar, no Facebook, a Maria Francisca de Oliveira, Benção Padre, assisto todos os dias o Senhor pela TV Jangadeiro, meu abraço ao Sistema Jangadeiro, que implica TV, rádio, meu abraço a todos, peço a Nossa Senhora do Carmo, para ser chamada em um dos concursos públicos, eu já estou aprovada, sou associada e sou feliz, obrigado Maria Francisca, porque pessoas como você, ajudam a evangelizar, você também é evangelizadora, a partir do momento que você ajuda, querida, muito obrigado, e vamos juntos para o aconselhamento, eu estive em São Paulo esses dias, e as pessoas me disseram, padre, impressionante como eu tenho aprendido, claro, é um conjunto, né, não é um fato só, com esse programa, tem um filho de 13 anos, e esses dias chegou em casa, me contando que os coleguinhas estão fazendo brincadeiras, de mexer com o mal, brincadeira do copo, brincadeira do lápis, ele disse que participou, mas que agora está preocupado com as brincadeiras que virou moda na escola, já expliquei que não se deve brincar com isso, mas como ele já participou, está apavorado, quando vai para a escola, e diz para os amigos que não querem participar da brincadeira, ele acaba virando motivo para piadas, padre, me ajude a resolver isso, é uma filha de Deus de Petrópolis, Minas Gerais, Petrópolis, Rio de Janeiro, filha, existe algumas brincadeiras muito perigosas, eu diria, algumas que são muito veladas, que são jogos que a pessoa vai se mutilando, os pais tem que estar muito vigilante para todo tipo de brincadeira, principalmente aquelas que são violentas, na vida espiritual, essa é violenta, na inocência, na inocência, é uma evocação dos mortos, é uma evocação, é uma brecha que abre, uma brecha que se deixa para a ação do mal, credo padre, sim, eu sei que existe uma mistura de curiosidade, mas você acha que os videntes, que as pessoas que mexem com necromancia, não são estimulados aí? Esse tipo de atitude, não é positiva, então parabéns ao seu filho, que não aceita, e não recomendo que se faça, em nenhuma das idades, segundo, fale com o pessoal da escola, filha, você tem que falar como mãe, olha, está acontecendo isso, e oriente teu filho a não ter vergonha de ser motivo de chacota, há coisas e certos princípios inegociáveis na fé, vamos rezar. Queridos filhos e filhas, vamos nos colocar na presença de Jesus, olha para lá, vai, Jesus, Eucarístico, verdadeiramente Deus, Graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Todos os dias nós temos essa oportunidade de estar diante de Jesus. Antes de continuar, eu tenho recebido muita partilha desse momento, através de carta, inclusive eu peço a produção, no momento certo, a gente tem que trazer os envelopes aqui, porque a pessoa, ah, o padre não lê, você pode inclusive mandar uma carta, é padre Reginaldo Manzotti, Associação Evangelizar, o importante é o endereço, Você coloca, por favor, diretor, agora, eu sei que eu quebro os esquemas, mas eu sou assim mesmo, Praça Senador Correia, 55, CEP, isso é importante, 810, 210, Curitiba, Paraná. Você sabia que quando as cartas chegam, elas são anotadas num pequeno livro, São encaminhadas e tem, são respondidas. Se não tiver, se for pedido de oração, já vai direto para o altar. E eu percebo muita gente dizendo, padre, como é gostoso a gente estar na presença de Jesus. Mais do que ninguém possa dizer isso, porque eu estou aqui ao lado dele. Eu quero colocar diante do Senhor, nossos colaboradores, Cleusa, Luiz Rosa, Pedra Preta, Mato Grosso, obrigado filha. E também, você Maria Flora Gonçalves, do Rio de Janeiro. Inclusive, lembrando que eu vou retomar o tema de hoje, amanhã, sobre essas brincadeiras perigosas. Rezemos, ó Deus, de grande misericórdia e bondade infinita. Eis que hoje, neste novenário perpétuo, venho suplicar as graças necessárias para mim, para meus familiares. Ó Senhor, aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação. Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. Amém. Escute esse testemunho de fé, começando hoje, o novenário dos arcanjos. Silvia Helena Ferreira da Silva, cidade de Fortaleza, assisto pela TV Jangadeira. Gostaria de agradecer a graça alcançada. Meu marido conseguiu um serviço depois de um ano e meio. Fiz a novena de Santa Rita. Muito obrigada. Graça alcançada, graça testemunhada. Deus seja louvado por intercessão de Santa Rita. Deus seja louvado, filha. E hoje, qual pedido que vai fazer por intercessão dos arcanjos? Bíblia aberta, cartilha de oração. Salmo 85, versículo 9. A salvação está próxima dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. Amor e fidelidade se encontram. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. A justiça caminhará à sua frente. A salvação seguirá aos seus passos. A justiça caminhará à sua frente. A salvação seguirá aos seus passos. Palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Justiça e paz se abraçarão. Essa é a grande meta de toda a igreja e deveria ser de todo cristão. Que a paz e a justiça se abracem para conduzir o mundo a quem de direito é. Arcanjos, nos ajudem a construir a justiça, a edificar a paz. Arcanjos de Deus, venham em nosso auxílio. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria, da inteligência. Arcanjo da anunciação. Trazei a palavra de Deus e que permaneça em meu pensar, em meu agir. Arcanjo da anunciação, vinde em meu auxílio. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura. Que os raios curativos desçam sobre mim e sobre todas as enfermidades do corpo e da alma. Arcanjo Rafael, curai nossas enfermidades. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro. Defendei-me com vossa espada, protegei-me com vosso escudo. Não permita que o mal me atinja. Protegei-me contra os assaltos, roubos, acidentes, perigos e todos os embustes de Satanás. Arcanjos, venham em nosso auxílio. Filho, qual a intenção que você vai colocar? Filha, arcanjo Gabriel. Arcanjo Rafael. Arcanjo Miguel. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe a água, a roupa dos enfermos e fotos de família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã e evangelizar é preciso. Abençoe a água, a roupa dos enfermos e fotos de família.